Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte a Maestra. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, já se inscreve em nosso canal para que você não perca nenhum conteúdo que estamos produzindo para você. Se você ainda não participou, é muito simples. É só você ir no nosso box de comentário e deixar a sua dúvida que muito em breve ela pode ser respondida pelo maestro. Então vamos para as nossas perguntas? Vem comigo, Hashtag Pergunte a Maestra. Olá, maestro! Muito obrigada por estes vídeos, tem me ajudado muito. Fiz uma aula com um professor capacitado e ele identificou a minha borda tênue diferente do que eu entendia. Em meia escala em Ré maior, na nota Lá 3, quando faço bem solta e mais soprosa ou firme, as duas são bordas tênues, porém diferentes, com a ajuda dos adutores. Teria como demonstrar e explicar essas diferenças? Obrigada! É, peraí, deixa eu ver, deixa eu tentar entender. Você, mas por que você não perguntou isso para esse professor capacitado? Às vezes vocês têm um pouco de vergonha, não é? De perguntar, fica parecendo que você não... Sabe assim? Não existe pergunta boba, gente. Não existe. Pergunte para o professor. Não entendi. Você disse que é tênue, mas para mim tênue é... E não... Sei lá. Então, vou dar um exemplo para você. Essa borda é tênue. Essa borda também é tênue. Uma está soprosa e fraca, outra está forte e metálica. Então, é um mecanismo que conta com uma borda tênue, certo? A preponderância do tensor é de ser tê. Então, mas olha... Eu troquei de borda, mas o som é quase o mesmo. Então, eu troquei para a borda densa e o som ficou quase o mesmo. O volume foi menor, inclusive, na borda densa. Então, isso é uma questão de própria excepção. Por isso que a gente nunca sabe, quando a gente escuta um cantor, se ele está na borda densa ou na borda tênue. Realmente. A não ser que a gente conheça essa voz. Porque tem gente que tem a borda tênue muito forte. Então, você pode ter nesse lá uma nota forte e com fechamento e com intensidade, fazendo som no speaking, por exemplo, que foi o que eu fiz, ou speaking. E você pode ter a sua voz de cabeça nesse lá. E a sua voz de cabeça vai ser fraca aí. Entendeu? Então, não é registro médio. Então, é... Mas as duas bordas são tênues. Eu tenho dentro do registro médio o registro médio tênue e o registro médio denso. E esses dois registros, independente da borda, são registro médio. Porque é equilíbrio de TA e CT. Os dois estão equilibrados. A diferença é que quando eu estou no registro médio de borda tênue, o CT está um pouquinho mais trabalhando do que o TA. E vice-versa na borda densa. Então, é importante que você pergunte para o seu professor. Esse som que eu fiz aqui é o quê? Sabe? Não existe pergunta tola. Faça. Entenda o seu aparelho. Tá bom? Usando o top belting, por exemplo, entendi que a massa de TA reduz. Mas quanto ao fechamento, se intensifica ou afrouxa? Depende. Você pode usar a manobra do top belting, diminuindo a massa recrutável de TA e afrouxando um pouco o fechamento, para você conseguir acessar realmente o registro médio. Ou você pode, depois que passar dessa região do Sol 3, Sol Laci, lá pelo C bemol, aumentar o brilho de fechamento. Porque você tem certeza que você já está no registro médio. E aí você ganha brilho. Então, depende. Tem alunos que eu reduzo a massa recrutável e afrouxo um pouquinho o fechamento para que ele não aperte. Na tentativa de diminuir a massa, ele faz uma coisa errada, que é segurar a voz e apertar. Então, às vezes, eu mantenho o fechamento mais suave para que ele não deixe isso apertar. Aí, quando vai chegando lá pelo C bemol, eu volto a fazer o fechamento. O grande problema está em volta do Sol. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Essa região aí é a problemática com o fechamento. Então, o professor de canto precisa ouvir na manobra do top belt e se o aluno não está retendo. E se ele estiver, aí sim, deixar um fechamento mais suave. Excelente pergunta. Olá, maestro. Como identificar a minha borda tênue e seus diferentes ajustes de leveza, volume e suprosidade por volta do Lá 3, usando apenas a minha própria percepção? Obrigado. Menino, provavelmente, não é? Por volta do Lá 3. Então, é muito difícil eu fazer isso aqui para você porque você está pedindo várias coisas. Então, eu já dei exemplo aqui, nesse mesmo episódio. Dá uma olhadinha antes. Mas sabe o que é muito interessante? Se você fizer uma aula com o professor capacitado, ele pode te mostrar na sua voz. Porque o mais importante é você saber na sua. Porque, de novo, eu dei um exemplo. Uou! De uma voz que parece densa. Uou! Essa é densa. Uou! Essa é tênue. E elas estão super parecidas. E você não vai saber isso na sua voz. Entendeu? É importante você saber na sua. Então, conselho. Marque uma aula com o professor capacitado para ele dizer para você, na sua, o que é a borda tênue de cabeça, o que é a borda tênue de speaking, o que é uma voz de cabeça soprosa, tipo Mariah Carey ou Cristina Aguilera quando faz a voz de cabeça soprosa, sabe? Ariana Grande, que está fazendo bastante isso agora, sabe? É mais fácil do que eu ficar tentando fazer para você. Eu até fiz aqui. Fiz esse, que é o meu speaking, forte no centro, e uau! Que é sem força, de fechamento. Aí a voz fica mais tênue ainda. E aqui mostra que eu estou tênue. Entendeu? Mas é melhor que você faça a aula para você ver na sua voz. Tá bom? Como você incorpora o conhecimento prévio de um aluno ao seu método de trabalho? Nossa, eu não preciso incorporar isso. Porque o que ele já tem nele não vai sair por causa do Belter contemporâneo. Vamos supor que ele seja... Que ele tenha estudado com o Seth Riggs. Eu tenho vários alunos que estudaram com o Seth Riggs presencialmente. Estudaram lá nos Estados Unidos com o Seth Riggs. Aquilo que ele aprendeu com o Seth Riggs, ele não vai perder. Ele vai aprender, ele vai só somar. O ensino do canto, eu digo que é um ensino em camadas. E vai só somando, somando, somando. Nada deve se perder. Agora, tem coisas que não são muito... Como é que eu vou dizer? Que não se equivalem. Ou que não são... Que a gente não consegue usar simultaneamente. Então, o que eu digo é não use isso agora, às vezes. Sabe? Por exemplo, se o aluno está fazendo um tipo de emissão que não combina com aquilo que eu estou pedindo naquele momento, eu digo não use isso agora. Não é que quer dizer que ele não vai usar nunca. É que naquele momento eu não quero que ele use porque eu estou tentando fazer um trabalho deste jeito. Entendeu? Mas eu não acho que precisa incorporar nada disso. Pelo contrário, quanto mais conhecimento o aluno tiver, melhor esse aluno será comigo. É o que eu acho. Tá? Sobre a posição elevada do osso externo, ela é assim porque o tórax se expande e o osso se movimenta? Ele tem esse movimento de braço, de bomba mesmo? Ou porque a pessoa enrijece o doce para ficar com uma posição corporal mais bonita? Como todos vocês. Vou te ensinar qual é a posição do externo para você saber. Não vou responder a sua pergunta assim. Vou responder fazendo, tá? Para você saber a posição correta do seu externo, o que a gente chama de peito de pombo de tenor, não é? Você vai ganhar peitoral se você fizer do jeito certo. Se você fizer do jeito errado, você vai ficar tenso. Inspire levantando os braços. Vai até lá em cima. Eu não vou conseguir fazer porque eu estou de terno. Você vai colocar a mão lá em cima e vai ver onde o seu osso externo ficou. Agora, baixa os braços, relaxa os ombros e deixa o externo aí. Essa é a posição correta para o externo. Você não vai sentir tensão. Você não vai sentir que você está forçando o peito para fora, nem levantando o ombro, nem forçando o ombro para dentro. Você vai ficar numa postura que realmente parece a postura de um soldado. Eu falo em italiano porque eu estou pensando no Lamberti. O Lamberti dizia isso. Postura de um soldado. Porque essa postura do epigastro, um pouco recolhido, e o peito de pombo de tenor. Essa é uma postura da escola italiana. Não pense nisso nada que você falou. É simples. Na verdade, a postura é muito simples. Inspire levantando os braços, mantendo o externo na posição correta, abaixe os braços. Vai dar tudo certo. Tá bom? Olá, maestro. Estou tendo dificuldade de achar o speaking. Tem um timbre bem grave. Quando passo a voz para a borda tênue, vai direto para o top voice, que é até bem resolvido. Mas quanto ao speaking, não encontro. Poderia dar alguma dica que me auxilie a encontrar o speaking? É menina? Acredito que sim, maestro. Aqui eu não tenho essa informação. Tá bom. Então, vamos supor, se você for menina, o que pode estar acontecendo é que, na tentativa de conseguir o speaking, você pode estar com fechamento ruim na borda tênue, por algum motivo. Quando você diz que tem uma voz muito grave, eu não sei a sua idade, mas pode ser que você não esteja com a prega, com fechamento intenso na borda tênue. Esse é o primeiro problema. Então, você tem o hábito de cantar muito na borda densa, o hábito, o hábito, o hábito. Quando você não usa a borda tênue muito, você não domina o fechamento. Pode ser vários problemas, várias coisas aí, eu estou tentando chutar, tá bom? Se você consegue abrir a vogal A na borda tênue, você está cantando, e você faz, e consegue abrir a vogal A, sua prega consegue fechar, isso já é speaking. Então, você está na borda tênue e consegue fazer liã, por exemplo. Liã! Isso já é speaking. Se você não consegue fazer, pode ser que você esteja com problema no fechamento, tá bom? Aí, é legal você fazer um exame fazendo essa voz de cabeça, para o médico avaliar se o seu fechamento realmente está acontecendo nessa borda. Pode ser que seja por isso que você não consegue fazer speaking, porque quando a cantora não consegue fazer um bom fechamento, o speaking não vem. Fica só uma voz de cabeça soprosa, que vai bem agudo, que desce, que às vezes até tem whistle, mas não tem fechamento, tá? É um chute. Mas vale a pena você ver isso, tá bom? E tente fazer aula com um professor capacitado, para você poder encontrar mais fácil o seu speaking, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, você assistiu o nosso segundo episódio da segunda temporada, eu fico muito feliz com todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido. A gente não lê aqui as mensagens de carinho, porque a gente quer responder. Eu queria só falar uma coisa para vocês. Existem algumas perguntas que eu estou evitando responder, porque já foram respondidas. Então, para quem já está aqui no canal, é ruim ficar ouvindo a mesma resposta sempre. Perguntas sobre flagiolê, high belting, health belting, já foram respondidas. E dá uma pesquisadinha lá atrás, para você poder encontrar. E algumas perguntas também, que a gente não está entendendo muito bem o que você está perguntando. E aí eu não respondo, porque eu não entendi. Então aí a Samy vai escrever para você dizer, o maestro não entendeu a sua pergunta, e você refaz, tá bom? Então, e outra coisa, perguntas sobre assuntos que eu não domino, sabe? Assuntos que não são relacionados nem à música, nem a canto, nem, sabe? Coisas assim, tipo... Eu sei que vocês querem perguntar um monte de coisas para mim, mas eu sou maestro, eu quero responder coisas de maestro, não quero responder coisas de terapeuta, ou sei lá, sabe? Ou coisas de fonoaudiólogo, de... Não quero, tá bom? Não pense que é má vontade. É que a gente não... A gente não sabe tudo de tudo. Ninguém sabe tudo de tudo, certo? Então eu procuro ajudar vocês naquilo que eu mais domino. Ainda assim, vou errar bastante. Todos nós erramos. Essa é a graça de sermos humanos. Um grande beijo. Tchau. Tchau.